Então galera, agora estamos aqui no PS3, tá certo? Lembrando que esse procedimento é para PS3 destravado, ok? Vamos aqui usar o gerenciador Multiman, né? Vamos entrar nele aqui rapidão, vamos utilizar ele para poder trocar aí a dublagem aí PT-BR para a dublagem... Então vamos apertar aqui Select Start, né? Vamos ter acesso ao modo ROT do PS3, né? Vamos entrar aqui primeiramente no nosso pendrive, né? No caso tem que ser um pendrive, vou lembrar de novo, tem que ser um pendrive em formato 32, né? Fast32, ok? Eu estou usando um HD externo, formatado em Fast32 também, mas é um HD de... O tamanho não vem ao caso porque o importante aqui não é o tamanho em si... Lembrando que tem que ter mais de 1GB o seu pendrive porque o arquivo é grande, o arquivo acho que tem 900 MB, né? Eu botei na minha pasta DVD aqui, certo? E temos aqui o arquivo que é o portuguesesp.psarc Vocês podem ver que é 900 MB o áudio, ok? Eu vou botar Copiar, certo? Então vamos também abrir aqui mais uma, certo? Mais uma aba aqui e vamos até Dev, ok? Vamos até Games, né? Vamos procurar aqui o The Last of Us, que está aqui, certo? Vamos entrar aqui e vamos entrar na pasta USDIR Está aqui no GamePS3, GamePS3, USDIR Buid, Buid, né? Buid, é nome de nome estranho, né? Vamos entrar aqui Eu estou fazendo em... Pequena, My, ok? My Agora vamos entrar aqui em Sound, né? Sound, aqui ó, Sound1, ok? Vamos entrar em Streams Streams? Streams, ok? O inglês é horrível, galera Então tem algumas palavras aqui que eu acabo errando E vamos entrar aqui em Speech, né? Ok? E aqui em Speech Eu recomendo que vocês façam um backup, né? Aqui nós temos a... Em português aqui, tá vendo? Eu não vou fazer backup Eu... Eu já tenho guardado os arquivos já Então eu vou pegar aqui, certo? Aqui é o que está no nosso pendrive, né? Lembrando que aqui, ó O SB00, que está no nosso pendrive Vamos pegar esse arquivo aqui Que é o português Barra SP Ponto P S A R C Ok? Vamos copiar E vamos pegar o mesmo arquivo aqui Ponto SPC Esse aqui que é o mesmo, tá vendo? E vamos... Colar aqui em cima dele Vai perguntar se quer substituir Vamos colocar aqui sim E vamos esperar o procedimento de cópia Ok? É, aqui está batendo Sete minutos, né, cara? Acho que vai demorar um pouco essa cópia aí, né? Se for no pendrive Passa a demorar um pouco Galera, eu vou fazer um pequeno corte E já volto, ok? Para poder não... Apesar que está rápido Falou que era sete minutos Mas... Ah, vou esperar, galera Vou esperar Eu achei que seria... Apareceu sete minutos ali Mas... Um minuto e pouco Vamos esperar Estou até tomando um café aqui Lembrando a vocês, galera Isso aqui já vai estar na aba PS3, ok? Os tutoriais que eu faço de PS3 aqui Está na playlist PS3, ok? Ou na aba Tutoriais do canal Lembrando que a gente tem muitos outros vídeos E você pode também pedir aí Para a gente estar fazendo a tradução de algum jogo E esse aqui Lembrando também, galera Que é um videogame destravado, ok? Não serve para procedimento travado, tá bom? Videogame travado É o PS3 Hum Eu tenho esse jogo na minha coleção Mas... Eu não fico... Eu fico evitando gastar ali O leitor ótico do videogame Entendeu, galera? Pronto, já passamos Correto? Já passamos Podemos fechar aqui Ok Fechar aqui Select Start Para voltar para o menu Do Multiman Vou sair aqui Eu vou... Eu vou remover meu HD externo Eu não vou usar ele Porque eu passei para o HD interno Tá? Vai reiniciar o jogo Vamos colocar agora aqui Para iniciar o jogo Eu vou iniciar o jogo Eu inicio o jogo pelo Irisman Eu gosto de usar o Irisman Eu acho bem bacana E vamos lá Partir para o jogo agora Pronto Eu vou iniciar aqui o jogo rapidinho The Last of Fans Mesmo eu tendo o jogo original Eu gosto de jogar o digital Porque... Fica Eu posso jogar via HD externo Eu tenho HD externo de 1TB O jogo vai para o menu principal Pronto Vamos botar para carregar E ver o resultado aí Ok De repente Eu vou ter que reiniciar A placa de captura Porque eu não sei Se ela vai mudar Da resolução do videogame Para a resolução do jogo Para o que vocês não sabem O videogame Ele está em 1080p O jogo Do PS3 É nativo 720p Olha lá Eu vou ter que dar uma reiniciada Eu já estou vendo na televisão Pronto Galerinha Voltando aqui no jogo De novo para testar o áudio Tive que fazer um pequeno corte Que alguém me ligou Toda hora o telefone Aí quando eu não estou fazendo nada O telefone não toca Aí eu começo a gravar O telefone começa a tocar Parece ser coisa do diabo Vamos ver aqui Como é que ficou a dublagem Aqui No mesmo trecho Olha aí Ele tem o novo dos vagalumes No braço E se estiverem todos mortos Quando chegarmos Não vão estar Mas como você sabe Eu sei disso Vai ficar tudo bem Tem que ficar Então galera Tudo funcionando Bonitinho Certo Espero que tenham gostado Do tutorial E lembrando que vai ficar Na playlist aí embaixo O link da playlist Onde fica os tutoriais Do Playstation E nossos tutoriais Do canal também Ou se você só é inscrito Só está assistindo Para assistir Não vê assim Procurando como dublar O jogo Certo Eu peço muito obrigado Por ter assistido o vídeo Não esqueça de se inscrever No canal E ativar as notificações A coisa mais importante Que vocês vão fazer Na sua vida É se inscrever no canal Beleza galera E dar aquele likezinho bonito Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu turma Valeu Fui